Olá, olá pessoal, vamos lá, vamos começar a chegar para a nossa live da tricô na quarta-feira aqui no Bazar Horizonte, estou aguardando vocês para a gente tricotar um pouco e conversar também, né? Hoje é dia de tricô aqui na live do Bazar Horizonte e hoje eu que estarei aqui com vocês. O pessoal está chegando, vamos colocando aí onde vocês são, me contem um pouco, boa tarde, Janete, vamos ver quem vai tricotar comigo hoje, né? Conversar comigo, estou no aguardo de vocês, vamos lá, esperar o pessoal entrar, se apresentem para mim, já temos algumas aqui na nossa live, hoje vamos tricotar já para o verão, né? Para uma estação um pouquinho mais quente, que agora o clima começou a aquecer por aqui, né? Não sei se está a cidade de vocês, mas aqui em Porto Alegre está calor. Olha Portugal, Dulce, Maria do Rio... Isso aí, pessoal, vamos colocando de onde vocês são, porque daí fica fácil da gente conversar, né? Eu tenho visto que vem bastante gente de Portugal também agora nas lives. Litoral do Rio Grande do Sul, Janete, é... Estamos aí no nosso calorzinho já, né? No Rio Grande do Sul, já está aquecendo a nossa temperatura. E nada mais justo do que a gente começar a tricotar para o calor, né? Existe ainda uma... Isso aí, Janete, chama o povo do tricô, pessoal, vamos lá, vamos compartilhar a nossa live, vamos chamar o pessoal para ver como estão as modas, como dizia a minha falecida avó. Então, chuva em Portugal, gente, olha só. É, a coisa não está muito boa esse ano, né? Mas, se Deus quiser, tudo vai passar. Rio de Janeiro também está chovendo, gente. Olha, esse mês agora é chuva, né? É o mês da chuva, o mês das nossas mudanças, né? Começa a aquecer, né? Então, a gente começa a mudar isso tudo aí. Daqui a pouquinho já é a temporada de férias da criançada, época de férias de muitos pais, e a gente vai sair por aí, vai querer uma praia, uma piscina, aproveitar o anel, que o calor parece que vai vir intenso esse próximo temporada. Boa tarde, Helena! Então, hoje a gente vai tricotar com cores, cores diferentes, cores modernas, né? Pra gente poder... Ah, lá começa o frio em Portugal, é verdade, né? Espírito Santo também está chovendo, gente, olha só. A gente acha que é só aqui, não. Chave o Brasil todo, enquanto lá no Amazonas temos uma seca terrível, né? É uma coisa muito triste. Mas, vamos tricotar, vamos fazer o nosso dia um pouco mais colorido, pelo menos, enquanto a gente pode, né? Fazer a nossa parte. E hoje eu vou trabalhar aqui, vocês devem ter visto, com cores bem diferentes, que não é até nem meu costume, mas a pedido da Érica, que é o nome da blusa que eu dei, ela me deu uma... Ela adora me dar coisas pra fazer, né? Missões. E aí ela me larga e diz, ó, te vira e faz o que tu achar que fica legal. E eu peguei, então, com ela foram seis cabos, aqui eu tô fazendo com cinco cabos de fio de verão. Porque a gente tem aquela coisa, né? O fio fino é lindo e maravilhoso, mas ele demora. Daí a gente já perde um pouco da paciência pra trabalhar no tricô, né? No crochê vai. Mas no tricô a gente já fica um pouco irritada, porque a coisa não anda. Então, a gente... Eu resolvi misturar, né? E o misturar, o que é a vantagem? De misturar, eu tenho fios guardados muitas vezes, que eu nem tô usando, porque eu não quero usar só aquele fiozinho fino. E eu posso mesclar com outras cores e criar o meu fio exclusivo. Por quê? Porque mesmo que vocês copiem, peguem as mesmas cores... Boa tarde, Cândida! Mesmo que vocês peguem as mesmas cores... Que eu vou falar aqui pra vocês, quando vocês trabalharem, ele não vai ficar exatamente igual. Porque, dependendo como a gente tricota, né? Dependendo da agulha, do ponto, tudo isso vai variar o fio. Então, a gente vai ter sempre um trabalho exclusivo. Então, aqui... Vou mostrar pra vocês. Vamos ver se vocês conseguem ver. Cinco cores. Eu tenho cinco cores aqui, que aqui enroladas ficaram desta forma. E que aqui, trabalhadas, ficaram desta forma. Então, pra vocês terem uma ideia do quão diferente ele fica. Oi, Cleusa! Tudo bem? E aqui, pra aula de hoje, pra nossa live, eu escolhi Ani, tá? Então, eu peguei um tom do Ani lilás, que é a cor 6567. Um Ani verde neon, cor 1779. Entre verde e amarelo, tá? É uma coisa meio... Pra mim, o neon fica um pouco mais indefinido. Um azul clarinho, tá? Não é o azul... É o Candy esse, na realidade. O 6823. Um tom de pink, que é o 3839. E o tom laranja, 4445. E trabalhei os cinco fios juntos numa agulha 8. Então, né? A gente sempre fica com medo. Eu, pelo menos, tenho muito, muito medo de a mistura não dar certo, gente. Que que será que vai dar disso? Mas a gente só sabe se a gente fizer, né? Eu até separei aqui, ó. Vou pegar pra vocês verem. Outra sugestão que eu acho que ia ficar bem legal. Aqui eu tenho um rosa bem clarinho. Que é o 3526. Então, é quase aquele Candy. O rosinha bem clarinho. Aí, aqui eu tenho um... Um lilásinho lavanda. Que seria um 6161. Aqui eu tenho um tom mais terroso. Que é o 7625. Um bege, assim, ó. Não muito escuro. Eu acho que dá uma atrapalhada. Aqui eu peguei o Marsala. Que é o 7136. E aí, eu peguei este chane mesclado. Que tem as cores lisas que eu escolhi, tá? O que que eu acho? Que vai ficar uma coisa legal. Uma mescla legal. Porque eu tô pegando um fio mesclado. E a composição dele com fios lisos. Então, eu imagino que vai ficar bem interessante. Não testei eles trabalhados ainda. E também peguei uma outra ideia aqui. Que eu vou mostrar pra vocês. Vamos abrir as nossas mentes, né? Porque a gente sempre tem medo. Esse aqui é uma mescla também, ó. Esses fios, tá? Eu não sei nem se ainda temos na cartela. Porque são fios que eu tenho guardados aqui no meu armário há muito tempo, né? Então, de repente, acontece com vocês a mesma coisa. Peguei uma mescla aqui de laranja e vermelho e amarelo. Que é bem sol, bem solar, bem verão. Que é o 9165. E daí peguei um vermelho, né? Que é o 3611. Que é um vermelho bem comum. Aqui um outro laranja. 4456. Que é um laranja mais claro que eu tô usando. Nesta blusa que eu tô fazendo. E um tom de amarelo. Que é o 4146. E aí, eu acho que pra quebrar um pouco. Um natural. Ou in natural. Isso aqui tá mexido, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Coloquei aqui. Então, eu acho que são formas que a gente tem de trabalhar uma mistura de cores. Que vai ficar bem interessante. Existem outras mesclas, outras cores. Aí vocês podem criar, me mandar foto. Porque eu vou ficar muito feliz de ver sugestões de vocês, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai começar a trabalhar. Eu vou virar meu celular. Vocês vão ver aqui o meu trabalho. Quase pronto. Mas eu vou mostrar pra vocês como a gente começa esse trabalho. E não esquecendo. São sugestões, gente, tá? Coloquem aí o que vocês fariam. Me deem ideias. Porque eu gosto muito da nossa troca de ideias. De como a gente vai fazer, né? Porque às vezes eu fiz uma forma. Mas vocês vão me dizer. Mas, Lisandra, quem sabe? Se a gente fizesse tal forma, não ficaria melhor. Então, adoro essa troca, tá? Essa troca, pra mim, ajuda bastante. Então, vamos. Podem dar pitaco à vontade. Eu vou só virar a câmera. E aí a gente vai começar a trabalhar. E podem ir comentando aí sem problema nenhum. Só colocar aqui. Ó, olha como ele ficou legal. Vocês viram? Eu acho ele muito bacana o modo como ele fica. Então, super vale a pena. Só virar de novo. Deixar vocês um pouco tontas. Pra poder prender o meu celular aqui. E não ficar correndo pra cá. Pra lá, pra vocês poderem ver melhor. Então, aqui... Olha. Eu comecei fazendo uma carreira do tricô peruano. Tá? Que eu considero uma técnica muito linda. Um ponto muito lindo de fazer. E ele me rende aqui, nessa altura da carreira, 4 centímetros. Então, gente, é uma glória, né? Fazer em uma carreira 4 centímetros é muito bom. E isso aqui dá um efeito legal, né? Nas cores. Porque a gente fica com uma paleta de cor bem interessante. E ele é rápido de fazer. Esta aqui é uma blusa tamanho P. Tá? Ela serve na minha filha mais nova, que é bem pequenininha. Então, eu tenho aqui 40 pontos. Tá? Que o ponto tricô peruano, ele é múltiplo de 5. Mais 2 de borda. Tá? Principalmente quando a gente faz o tricô peruano. O ideal é ter borda, porque senão fica difícil na hora da costura. Tá? E aqui, ó. Ela ficou com 37 centímetros de largura. Tá? 37 centímetros de largura. Com esses 42 pontos. Então, a gente vai colocar aqui na agulha 42 pontos. E eu vou mostrar pra vocês como fazer. Um detalhe. A gente tá trabalhando com 5 cores diferentes. Eu vou tirar isso daqui pra poder mostrar pra vocês. 5 cores diferentes. Então, eu tenho aqui 5 novelos. Certo? O que que eu posso fazer? Posso fazer o que eu fiz aqui, ó. Dei um nozinho. E puxo um novelo de cada... Um fio, aliás, de cada novelo. E tem que, de vez em quando, dar uma ajustada. Tá? Ou eu posso simplesmente sentar no meu sofá, com meus 4 novelinhos ali, e fazer um novelo. E novelar eles. Posso também. Tá? A gente demora um pouco mais, mas pode fazer. Ou dividir em dois, fazer dois novelos. Então, aí é a critéria de vocês. Eu faço assim porque não me atrapalha. Tá? Eu consigo trabalhar tranquilamente assim. E não tenho problema com isso. Então, aí vai depender de cada um de vocês. Claro que, de vez em quando, eu tenho que parar. Vocês vão ver que eu vou ter que parar. Pra dar uma puxadinha no meu fio. E pra começar, os meus 42 pontos. Uma dica. Pra o meu tamanho, eu consegui botar com 62 pontos. Então, provavelmente, um G seja 62. Eu acho que com 52, vocês fazem um tamanho M tranquilamente. Tá? Então... Eu vou fazer aqui, ó. Vou botar... Enrolar 12 vezes na minha agulha. 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Pra que que serve isso? Com isso aqui, eu tenho a noção de quanto de fio eu preciso pra colocar os pontos na agulha. Porque a gente nunca sabe, né? E quando sobra, ok, tudo bem. Mas quando falta, gente, é triste, né? A vontade de chorar é grande. Porque a gente tem que recomeçar a colocar. Esse espaço aqui, que eu enrolei 12 vezes, eu conto como se fosse pra colocar 10 pontos. Como eu vou colocar 42 pontos, eu preciso ter 4 vezes esse espaço, esse tanto de fio. Ó, 2. Só tirar minha agulha, que ela se enrolou nos fios. 3. Ó, vocês tão vendo ali, ó. Sai os 5 fios juntos, ó. 4. E mais um pouquinho, porque eu preciso botar 42 pontos, tá? Esses fios... Opa! Esse fio que eu enrolei, ele fica sempre na minha frente, tá? Sempre lá pra trás do meu trabalho. Por quê? Porque senão não dá certo. E aí, eu vou fazer aqui o meu nozinho corrediço. E botei ali. E vou colocar os pontos... Com muito cuidado pra não se enrolar... Aqui na agulha. Deixa eu botar a agulha pra baixo, pra não bater na mesa. Tá? 2, ó. E aí, eu vou colocar os meus 42 pontos. Eu vou colocar aqui os 42, porque... Pra mostrar pra vocês a parte do peruano. Que é bem importante pra quem ainda não conseguiu ver. Mas, de qualquer forma, eu já tenho isso no meu canal. 8, 9, 10. Uma outra coisa legal. Às vezes, vocês têm uma ou duas sobras de um determinado fio. Podem comprar só mais um novelinho. Ou mais dois novelinhos. E dá pra fazer não só blusa. A gente pode fazer bolsa. A gente pode fazer os chapéus pro verão. A gente pode fazer saída de praia. Quer dizer... Então, daí... Com a ideia da mistura dos fios... Se vocês gostam de decoração, dá pra fazer almofada. Dá pra fazer a capa de sofá. Então, quer dizer... É muita coisa que pode ser feita. Dá pra fazer o jogo americano. Dá pra fazer o suplá. Que eu vi alguém aqui colocando que faz suplá com três cabos. Então, ah, Lisandra, mas eu não tenho a Anne, mas eu tenho a Cleia. Ótimo! Eu já fiz com Cleia. Fica lindo! Tá? Então, é tudo assim, ó. Usar o que tem e complementar com o que não tem. Né? Às vezes, tem aquele fio lá que a gente não gostou muito de trabalhar sozinho. Mas eu posso misturar, né? Diferentes texturas. Posso misturar diferentes cores. Eu posso misturar diferentes fios na composição. Então, é muito... É muito livre pra gente poder fazer o que quiser fazer. Daqui a pouquinho eu olho os comentários de vocês. Vamos trabalhando por enquanto. E vão pensando aí o que que vocês vão poder fazer em casa. Vão abrindo o armário aí, aquela caixinha cheia de novelos. E vamos lá procurar o que temos pra poder fazer o nosso tricô. Então, aqui eu já tenho. Só contar aqui. 20, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 39. Ixi, vai faltar aqui. 40. Se faltar, eu ajeito. Vamos ver se deu. Se não deu, eu faço um aumento lá no final. Pra nós não perdermos tempo, tá, gente? E aí, aqui eu vou fazer uma carreira em meia e uma carreira em tricô. Ó, isso aqui que eu falei, ó. Ele vai... Algum deles, às vezes, vai... Vai mais fio do que deveria. Então, daí eu tenho que tá ajeitando, ó. Pra vocês entenderem, tá? Então, eu puxo bastante fio, assim, ó. E vou passando a minha mão. Pra poder alisar eles e ficarem todos do mesmo tamanho. Porque senão, depois não vai ficar bonito, tá? Aqui, como vocês sabem, tô na agulha circular. Porque é mais fácil de trabalhar no vídeo, tá? Outra coisa. Interessante vocês verem o material da agulha também. Quando a gente faz a carreira do ponto tricô peruano. Então, às vezes, dependendo do material da agulha, ele fica um pouco mais complicado. Porque ele não corre tanto o fio, tá? Então, o ideal é que vocês trabalhem com o fio que fique correndo mais fácil na agulha. Pelo menos na carreira do peruano. Então, se vocês tiverem uma agulha de metal, que o fio corre mais fácil. Ou de plástico. E depois, vocês voltam pra agulha de bambu, se for o caso. Que nem eu tô fazendo aqui. Tá? Mas é uma dica, porque eu sei que tem gente que começa e diz, puxa vida, não tá dando certo. Não, é que tem um pulinho do gato. E vamos ensinar o pulinho do gato, né? A gente não precisa passar o sofrimento adiante também. A gente pode mostrar que essa parte dá pra pular. Né? Então, eu vou fazer aqui a carreira todinha de meia. E depois, a carreira de tricô. Vamos tentar ser mais rápida. E vocês podem criar também com fios bem coloridos, né? Ou, quem não gosta do fio tão colorido, cria com o fio mais light. Mais comum, não. Mais opaco, menos brilhoso. Ou também, vamos aproveitar, né? O brilho que tá por aí. Dá pra botar um fio dourado no meio, um fio prateado. Ou seja, vocês podem fazer muita coisa. Agora, é época de final de ano. Época de presentear, né? E fica uma peça bem legal. Aproveitando, às vezes, muitas vezes, o que a gente tem em casa. E eu acho bem legal. Dá pra fazer alça de bolsa, gente. Vocês já pensaram nisso? Alça de bolsa. Dá pra fazer tanta, tanta coisa que... É bem... Bom. Vamos ver. Eu já vou mostrar a peça pra vocês. Pra quem chegou agora e ainda não conseguiu ver a peça, eu já já mostro, tá? Só fazer essa carreirinha aqui bem ligeirinho. Pra gente poder fazer a próxima carreira. E mostrar pra vocês que o ponto peruano não é difícil. Ele é um ponto super fácil de fazer, tá? É só entender a mecânica dele. Ó, já aconteceu de novo. Puxemos. Só cuidem se vocês forem desmanchar o trabalho pra ir fazendo um novelo, tá? Caso vá ser desmanchado. Porque depois ele se enrola, assim, de uma forma que aconteceu comigo no sábado. Eu não sabia pra que lado eu ia. Porque daí ele enrola todas as cores ao mesmo tempo. E aí, fica um pouco mais complicado de arrumar. E como diz a minha aluna, pensa na fofoqueira. Então, pensemos na fofoqueira. Pra poder desinosar todo aquele monte de fio. Eu acredito também que com um novelo de cada cor, até uma peça grande, já a gente consiga fazer, tá? E uma outra dica também. Nunca façam tão comprida quanto vocês acham que vocês preferem pra vestir. Porque ela pesa um pouco. O tricô sempre dá uma pesada, né? Então, ele pesa e acaba ficando mais comprido do que eu preciso. Ó. Então, aqui, duas carreiras. Certo? E agora, eu vou fazer o tricô peruano. Então, como é que eu vou fazer? O meu ponto de borda. Gente, pra quem não conhece ponto de borda, eu faço o primeiro e passo o último sem fazer, tá? Que pra mim é tão automático que eu tenho que me ligar nisso. Então, fiz o primeiro. E aí, eu vou fazer duas laçadas na agulha, tá? E a cada ponto que eu fizer, eu vou botar duas laçadas na minha agulha. Sempre, sempre, ó. Até o final da carreira, duas laçadas na agulha. Isso aqui, esse tanto de laçada, é o que faz com que eu dê aquela altura de quatro centímetros no meu ponto, na minha carreira. Então, eu tô colocando laçada. Tentem deixar soltinho pra correr. Eu tô colocando as laçadas, porque essa laçada vai dar a altura que eu preciso pro meu ponto, tá? Então, se vocês tiverem com um fio mais fino, uma agulha mais fina, e quiserem fazer três laçadas pra ficar bem alto, vocês podem. Tá? E se o fio for muito grosso, vocês não quiserem um buraco tão grande, pode ser só uma laçada também. Então, isso vocês também podem regular. A única coisa que não pode é ser múltiplo de número par, tá? Eu preciso sempre que seja múltiplo de números ímpares desse ponto, que é pra dar certo o trabalho. Senão, ele não dá certinho o trabalho. É a única coisa. Que a gente vai, pode fazer aumentos e pode fazer diminuições com esse ponto aqui também. E se vocês gostam bastante dele, vocês podem fazer toda a peça nele, né? É uma questão também de gosto. Mas, como eu queria mostrar muito como ficou o trabalho desse monte de fio. Ó, então, aqui, ó. Cada ponto com as suas respectivas laçadas, tá? Um ponto meia e as duas laçadas. Se vocês tiverem dúvidas, depois vocês me perguntam mais quando eu pegar ali. Porque começa a entrar comentário, às vezes eu passo algum, tá? Aí, vocês guardem o comentário pra mim. Não esqueçam. Sempre tem um fiozinho que esquece mostrar aqui mais. E de novo, dois pontos. Existe o crochê peruano, tá, gente? Ele é parecido. Não é o mesmo ponto. Não é o mesmo modo de fazer. Eu considero o tricô peruano mais fácil. Mas, são bem parecidos. E aqui, já vamos pra finaleira. Então, múltiplo de cinco, quarenta, mais os dois de borda. Tá? Pra vocês não esquecerem. Essa blusa aqui, no total, ela vai ter quarenta e cinco centímetros de altura, no total. As costas, ela é mais decotada que a frente. Então, eu vou fazer um pedaço até o meio das costas, ali, onde eu quero que seja feito o meu decote das costas. E a frente vai ser mais fechadinha, porque ficou bem decotada nas costas. Se gostarem, sem problema nenhum. Aí, a critério. Ó, então, cheguei no último ponto. Duas laçadas. E vou passar o meu último ponto sem fazer. Ó, o fio fica pro meu corpo, pra frente do meu trabalho. E eu só passo o último ponto, tá? Então, agora, que são elas. O ponto, agora, ele vai ser feito no avesso. Deixa eu tentar só limpar a mesa aqui, pra vocês não se confundirem. Quando fica muito fio na frente, vai ficar mais complicado. Ó, então, vamos lá. Aí, depois eu respondo vocês aí, se tiverem alguma dúvida. Então, meu primeiro ponto, eu vou trabalhar em meio, ó. Ó, tá? Pego o ponto, faço normal e puxo com as laçadas. Ó, porque ele tem que ficar comprido. Tá? Agora, o grande truque. Pego o ponto, ó. Só passo pra outra agulha, ó. Não vou trabalhar. E derruba a laçada. De novo. Pego o ponto e derruba a laçada. Três. Quatro. E cinco. Tenho cinco pontos? Não ponto a borda, tá? Cinco pontos. Aí, eu venho aqui, coloco na minha agulha da esquerda. E dentro dele, ó, minha agulha tá aqui dentro, tá? Venho e puxo. Uma laçada por dentro. Uma laçada por fora. Venho de novo aqui dentro e puxo uma laçada. Três. Quatro. Mais uma vez. Cinco. Eu derrubei cinco e repus cinco, tá? Eu preciso que se mantenha a mesma altura de ponto, a mesma quantidade de pontos, tá? Então, vamos lá mais uma vez pra vocês entenderem. Ó, pego o ponto, não posso trabalhar. Só pego o ponto. Dois. Pego o ponto. Três. Quatro. E cinco. Derrubo as laçadas, ó, tá? Cinco pontos. Coloco a agulha esquerda dentro deles. Venho aqui. E pego. Uma laçada, ó. Passo por dentro. Uma laçada por dentro. Uma laçada por fora. Uma laçada por dentro. Laçada por fora. E laçada por dentro. Deu cinco. Por isso que ele tem que ser múltiplo de ímpares, tá? Porque é um por dentro, um por fora, um por dentro. Tem que terminar sempre com o por dentro. Assim como ele começou. Senão, não dá certo. E ele vai ficando... Desta forma, tá? Eu vou fazer mais uma vez. E aí, eu vou conversar um pouco com vocês. Pra gente ver... Como vai ficar. Ó. Dois. Aqui, por isso que eu falei de não apertar. Porque ele fica um pouquinho trancado na agulha na hora de passar ali. É que a laçada acaba apertando o ponto. Três. Quatro. E cinco. Ó. Peguei os cinco. Coloco a minha agulha ali de novo. E venho. Um por dentro, um por fora, um por dentro, um por fora e um por dentro. E assim, ele vai ficando. Vocês tem que dar uma esticadinha, tá? Pra ele ir pro lugar. Até porque ele aumenta. Inclusive, na hora de medir, vocês deem aquela puxadinha pra medir. Pra ficar mais fácil. Eu vou virar a câmera de novo aqui. Pra gente conversar. Conversar e eu poder tirar as dúvidas de vocês. Vamos mostrar a peça. Agora eu vou mostrar a peça. Agora eu vou mostrar a peça pra vocês. Não, Carlinda? Sabe que depois que a gente faz a primeira vez, aí é bem tranquilo. Ó, o pessoal de Salvador. Gente, Salvador, aí o calor deve ser bom de usar esse tipo de peça. Que houve aqui que o meu resolveu dançar. Ixi. Vou ficar de lado, gente. Acho que foi. Tá. Vou pegar a peça aqui pra vocês verem. Aqui ela está em fase final, né? Que eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço o acabamento, ó. Então, aqui é onde ela começou. E aqui, ó, a blusa, tá? Então, aqui é as costas, né? Nossa, nosso decote. E aqui, o início da nossa blusa. Que foi o que eu ensinei ali pra vocês com o ponto do tricô peruano. Tá? Então, deixa eu ver se tem algumas dúvidas. Gente, se eu não respondi alguma coisa, de repente, por favor. É quem não, né, gente? Não vou nem mostrar os meus armários de fio aqui, porque vai ficar até chato. Exatamente. Misturar o que tem, aproveitar, né? Vamos reciclar, vamos aproveitar. O que mais, gente, que temos? Acho que é isso aí. Não tivemos dúvidas. Eu gosto que as minhas alunas são todas, todas muito inteligentes. Não ficamos com dúvida, né, gente? É isso aí. Vamos ver mais alguém. Alguma dúvida, gente? Perguntem, aproveitem. É, Tereza, realmente tudo bom, Tereza. O colorido fica sempre lindo. E colorido é verão, né, gente? Sempre é muito bom. A gente fica com outro astral, né? A agulha que eu tô usando aqui é a oito. Com cinco cabos da Anne, tá? Então, vai depender também, claro, que a nossa velha e boa amostra, a gente precisa fazer. Eu tô usando a agulha oito. Eu vou mostrar pra vocês como a gente dá o término dela. Aqui o término não, né? A divisão. Não é uma flor, Juliana. É o ponto tricô peruano. Vai ficar no... Provavelmente fica gravada a live no YouTube do Bazar Horizonte, tá? Aí, depois, as meninas colocam lá se fica tudo gravadinho certinho. Mas eu acredito que fique. Se não, também tô procurando o meu canal por tricô peruano que tu acha como fazer. E qualquer dúvida, estou à disposição. Vocês podem me chamar. Tudo bom, pessoal? Olha, São Paulo. Sempre tem gente chegando aí nas nossas lives, né? Eu vou mostrar pra vocês como é que a gente termina... Termina? Não, né? Dá continuidade à blusa. Vou só liberar minha agulha aqui que tá trancado. Trancou os fios aqui. Tá difícil de tirar, gente. Eu gosto muito dessa mistura de fio. Eu gosto muito dessas texturas também, né? Porque a gente sempre vai ter peça única. Porque por mais que eu faça a mesma peça que alguém já fez, não vai ficar igual, né? Sempre vai ficar com o meu toque, com a cor que eu gosto, com a minha forma. Porque a gente pode criar... Eu já fiz tricô, por exemplo, fazendo trança de fio, tá? Pegando os fiozinhos e trançando. Ou fazendo correntinha. Quer dizer, então, tu pode... Tu é livre pra ter muitas, muitas, muitas ideias. É só ter a ideia e a execução fica por conta, né? Das nossas mãos que estão sempre em busca de algo que queira fazer novamente. Porque a gente sempre quer tá fazendo uma coisa nova. A gente sempre quer tá inventando, né? A gente não tem sossego. E eu acho que isso aí é tudo de bom, né? Tanto pra nossa parte física, pra nossa parte motora e principalmente pra nossa parte psicológica. E quem vive disso, gente, a melhor coisa que tem, né? Quem não quer uma roupa exclusiva, uma peça exclusiva de alguém, né? Todo mundo gosta, todo mundo sonha em ter isso. Então, é muito importante a gente poder fazer esse trabalho, né? De ser único. Ser único. Não só o nosso trabalho, mas também a gente. A gente é um ser único. Cada um de nós é um só. E vamos aproveitar. Exatamente, Thaís. Essa aí sou eu. Pega as ideias. Eu amo gente passear no Pinterest, no shopping, né? Ver as ideias. Visitar as páginas do pessoal que faz tricô. E dali criar, né? E trocar ideias também. Porque a gente também acaba conversando. Eu, muitas vezes, enquanto eu dou aula, me surgem as ideias. Essa ideia aqui foi uma delas. Porque eu estava dando aula, né? A lojista me pediu uma coisa. E acabou que eu fiquei, nossa, mas se eu fizer tal coisa, né? Se eu misturar os fios e fizer... Porque ela me pediu um trabalho listrado. Mas eu fiz um trabalho listrado. Mas ainda queria uma coisa diferente. Eu queria uma coisa mais nova ainda. E eu consegui, então, com cinco novelos, fazer um trabalho listrado e um trabalho mesclado. E mais um outro trabalho. Então, a gente, às vezes, acha, se limita a querer copiar só e esquece do quanto a gente tem a capacidade, né? De aprender, de criar. De poder fazer o que a gente sabe fazer de outra forma. E se não sabe, do jeito de a gente criar uma nova forma para fazer alguma coisa diferente. Então, acho que a nossa criatividade vale ouro. E é isso que a gente precisa usar. E não guardar, tá? Não guardar os ensinamentos. Mas passar adiante também ajuda. Faz um bem danado poder mostrar para os outros que a gente é capaz e que eles também são capazes, né? Isso aí, Tereza. Eu também gosto das coisas diferentes. Então... E outra coisa, gente, é impressionante, sabe? Mas eu não gosto de repetir nem as minhas receitas. Eu gosto de mudar. Então, dificilmente eu vou repetir a minha receita fielmente. Não. Olha aí, isso de batom. Mas eu não consigo. Eu gosto de mudar. Porque às vezes também no refazer as coisas a gente vê alguma coisa que a gente podia melhorar, né? Acontece muito isso. Acontece muito de eu poder melhorar o meu trabalho e acabei vendo isso no decorrer dele. E é aí que eu vou fazer. Mas vamos trabalhar mais um pouco, né? Eu vou mostrar aqui, então, como ficou as costas. E daí eu vou mostrar para vocês na parte da frente o que eu fiz aqui nas costas. Eu vou virar de novo o celular para vocês verem. E vou pegar a minha fita, tá? E qualquer coisa, vocês me dão um recadinho. Deixa um recadinho aí que eu já já entro aqui para responder. Vamos lá. Vamos virar de novo aqui. Ó, só para... Vou pegar aqui com o celular na mão para vocês enxergarem melhor, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, aqui onde ela começou. Então, aqui bem onde está a fita é onde eu comecei ela. E aqui é onde eu termino. Porque daqui do celular fica difícil de pegar tudo. Vamos virar aqui. Eu vou medir para vocês verem as alturas, a medida que ficou. Aqui. Aqui ela ficou, ó, com 25, porque é aquilo que eu disse, ó. A gente precisa esticar ali, tá? Para dar o tamanho, ó. Então, aqui ela ficou com os 25. E aí, quando chegou nos 25, o que é que eu fiz? 21 pontos para cá, 21 pontos para lá. Trabalhei um lado, tá? E trabalhei o outro por... Foram 32 carreiras por 20 centímetros, tá? Então, no meu total aqui, eu tenho 45 centímetros. Trabalhei os 20 centímetros, normalmente, tá? Ponto de borda dos dois lados, ó. Aqui também. Arrematei os pontos e botei na espera. Isso, a parte das costas, tá? Aí, vamos botar ela para o lado e vamos pegar a parte da frente. A parte da frente, eu fiz a mesma coisa. Trabalhei, botei os meus 42. Só que aqui, em vez de 25, eu fiz 30 centímetros, tá? Eu fechei 5 centímetros a mais. E inventei mais uma coisinha aqui em cima. Aí, eu trabalhei 12 carreiras aqui. Que equivalem a... Vamos ver. Cadê a ponta? Ó, aqui equivale a 9 centímetros, tá? Trabalhei 9 centímetros liso e fiz, de novo, um tricô peruano. Só que o que que aconteceu? Aqui, eu tava com 21 pontos, né? 21 pontos é um número que não vai fechar, porque vai ficar 19. Então, eu só fiz 15 no tricô peruano. Então, eu botei o ponto de borda, dois pontos meia, três vezes o peruano, dois pontos meias e o ponto de borda. E assim, fechou. Poderia ter feito diferente? Poderia, né? Mas, escolhi desta forma. Por quê? Se eu quisesse, eu podia diminuir a quantidade de pontos, eu podia fazer, não fazer. É uma opção, tá? De vocês, é uma opção não fazer. Mas, eu achei que eu podia diferenciar essa parte aqui. E agora, eu vou fazer com vocês aqui, pra vocês verem, porque é muito rápido. Ui, bati no celular, desculpa, gente. Sacude vocês todos, né? Mostrar aqui, ó. Ó, eu amarrei, daí eu fio aqui no meu ponto, tá? Eu gosto de dar um nozinho quando eu trabalho com muitos fios, pra não perder nenhum, pra ficarem todos iguais. E aqui, eu vou trabalhar doze carreiras. E aqui, eu vou fazer, daí, depois das doze carreiras, uma carreira de peruano. Pra dar o mesmo, o mesmo tchanzinho, né? Eu digo, né? O mesmo modelinho, fica igual. E depois, as costuras. Então, a partir do momento que eu costurei, ombros e lateral, eu estou com a minha peça pronta. Mas, eu vou fazer mais um detalhe. Porque eu acredito que ela vai ficar caindo nos ombros, né? E aí, ela não para no lugar. Então, eu já pensei em fazer. A gente pode fazer várias coisas, tá? Mas, eu pensei em fazer duas correntinhas de crochê, ou mesmo de tricô. E daí, colocar um tassel pequenininho na ponta de cada um, com todas as cores. Pra usar, pra amarrar ali na altura do pescoço. Então, porque eu acho que o acabamento em si não tem necessidade de ser feito de crochê na volta. Se vocês quiserem, podem fazer, mas eu não vou fazer, porque eu acho que não tem necessidade, né? Deixar assim, ela mesmo, como ela está. E aí, a blusa vai estar pronta pra uso. Se vocês quiserem, dá pra fazer até manga, dependendo do tamanho da peça, né? Ou colocar uma manga bem furadinha também, que também vai ficar legal. Só de tricô peruano, dá pra fazer. Então, aí, ó, vocês podem criar muitas e muitas ideias, né? Muita coisa pode ser feita. Porque a gente pode inventar conforme a necessidade. Tem lugar aqui do Brasil que é mais quente, mais calor, né? Eu não vou usar uma peça tão fechada. Tem lugar que é mais friozinho. E aí, eu vou usar uma peça mais fechada. Então, tudo isso depende. Vou viajar, não é no Brasil que eu moro, sei lá. E vocês podem, né? Vocês podem usar o fio amigurumi também. Também vai ficar bem interessante fazer com fio amigurumi. De repente, menos cabos, né? Umas quatro cores também. Então, tudo isso são ideias que vocês vão desenvolver dentro da mente de vocês. Agora, vocês podem sair nos armarinhos, assim, olhar pra aquele monte de cor, aquele expositor de fio e dizer assim, ó. Meu Deus, eu acho que isso aqui vai ficar muito bom com isso, né? E montar ali a ideia de vocês. E vocês podem entrar no site do Bazar Horizonte, quem não mora em São Paulo, né? E escolher as cores de fio que vocês querem, que vocês precisam. E fazer uma linda blusa. E não esquecer de mandar pra gente a foto, de nos marcar, né? Que a gente gosta sempre de ver. Eu adoro ver quando fazem o trabalho e me marcam. Que eu fico muito feliz de ver que alguma coisa eu ajudei a criar. E é muito interessante. É muito legal fazer parte dessa... Mas me contem um pouco o que vocês acharam dessa mistura. Vão fazer também, já estão lembrando lá em que que vocês têm dentro de casa pra poder usar. E já que fica legal até no inverno. Vocês já pensaram em fazer uma blusa com lãs de bebês, né? As lãs de bebê bem fininhas aquelas. Ou misturar fio de linha com lã. Eu já fiz muito isso. Então, porque claro, né? Eu faço tricô há muito tempo. Nem existia tanto fio lindo como existe agora, né? Quando eu comecei a fazer tricô, todos os fios eram lisos e um tipo de fio. Era raro, assim, tu conseguir fio. E aí, a gente tinha que criar dentro disso. Então, eu digo que hoje é mais fácil fazer tricô do que quando eu comecei, né? Porque antigamente a gente não tinha essa variedade toda. E hoje a gente tem. A gente imagina, né? Já tá lá na loja. Então, não dá tempo nem de tentar dizer que tu precisa tal coisa, porque já tá lá. E a gente sempre quer mais. Sempre, sempre quer mais um fio novo, uma novidade, o que vai chegar pro próximo inverno. E essa é a nossa corrida. Sempre atrás do que é novo, do que é moderno, né? Do que é bonito, do que nos inspira, nos deixa bem. Então, essa é a ideia. Sempre, sempre buscar mais. Tô quase, quase aqui. Mas também não temos muito segredo. E depois de pronta, ela vai lá pro feed, porque ela merece um lugar especial, né, gente? Eu acho que ela ficou bem legal e merece um lugar especial. Eu tô bem apaixonada. Acho que depois eu vou fazer a minha. Essa aqui vai ser da filha, mas acho que a próxima vai ser a minha. E aí, se eu fizer, eu mostro pra vocês também. Dá pra misturar o fio jeans, gente. Vocês já viram o fio jeans light também? Dá pra misturar um cabo dele, fica bem legal. Ele é um fio bem macio, muito gostoso de tricotar e de usar. E eu tenho aqui algum. Então, de repente, eu até vou misturar o fio jeans com o fio encanto slim também. Ia ficar legal. Então, quer dizer, ó. Gente, fio não falta. Tem o queen também, gente, que é maravilhoso. Que é um fio egípcio lindo. Rende muito, bem fininho, né? E a gente pode fazer até uma clássica blusa preto e branca. Porque é aquilo que nunca vai sair de moda. E a gente vai ter sempre aquela peça feita à mão, prontinha pra uso no nosso armário. Quem nunca ia gostar de ter uma dessas, né? Então, pode fazer um casaco, pode fazer um... Aí vocês podem... Um colete, né? E aí vocês podem usar a mente pra unir o útil ao agradável. E o lindo, né? Então, estamos quase lá. Já imaginaram também a bolsa da praia, combinando com a saída de praia e o chapéu? Já pensaram nisso? Gente, verão tá chegando. Precisamos ganhar dinheiro no verão. Natal tá aí, o pessoal quer dar um presente, né? Então, acho que é a hora. A hora é agora. Agora é a hora de se fazer presente nessas datas, né? Na vida das pessoas e ganhar um dinheirinho. Vamos ver se já chegou na minha altura aqui. Vocês devem estar me odiando porque não paro de falar. Mas eu me empolgo, gente. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Vocês viram aqui, ó, que cada ponto de borda a gente considera duas carreiras, ó. Então, aqui eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco. Eu tenho dez, ó, onze. Vamos ver se já chegou na altura aqui. Vamos confirmar. Mas eu acredito que, ó, já chegamos na altura. Agora, a gente vai fazer a carreira do peruano. Que é a carreira dos dois pontos, do ponto com as duas laçadas. Aqui. E isso aqui já me dá aquela carreirinha de quatro centímetros, tá? Então, ó. Ó, quem não tinha visto, que tinha me perguntado, ó. É um meia e duas laçadas, tá? Então, pra quem não tinha visto, vai ter a chance de ver de novo. Duas laçadas e de novo um meia. Duas laçadas e um meia. Toda a carreira é assim pelo lado direito, tá? Aí, no avesso, é onde a gente faz o efeito do tricô peruano. Isso é uma coisa também que é bem comum o pessoal se confundir. Tem que fazer sempre do mesmo lado. Vocês podem começar pelo avesso. Mas, tem que saber que é sempre pelo avesso daí, tá? Porque, senão, dá diferença. Agora, essa carreirinha curtinha aqui vai ser fácil. Metade da carreira. E pra quem não viu antes, então, ó. Cheguei no último ponto, duas laçadas, passo o trabalho, o fio pra frente e passo o último ponto sem fazer. E agora, é que a gente vai fazer o peruano. Ó, então, eu vou fazer o meu primeiro ponto, que é a borda em meia. E vou derrubar as laçadas, tá? E agora, sem trabalhar, ó. Um, e derruba a laçada. Dois, derruba a laçada. Três, derruba a laçada. Quatro, derruba a laçada. E cinco, e derruba as laçadas. Estiquei, olha a altura que ele fica. Passo a agulha esquerda por dentro dos cinco pontos. Ó, tem que tá a agulha nos dois, tá? As duas agulhas dentro. E venho, e puxo. Uma laçada por dentro, uma laçada por fora. Uma laçada por dentro, uma laçada por fora, e uma laçada por dentro. Opa, tem um erro aqui, para aí, gente. Para aí, que a pessoa esqueceu de uma coisa. É, primeiro, é os dois meios, os dois tricôs, aliás. Ó, um tricô, e os dois tricô. Porque aqui não dá certo, não tá certo com o número de... Múltiplo de cinco. Então, de novo. Três, quatro, e cinco. Agora sim, tá? Feito os dois pontos tricô lá de novo. Então, aqui, bota os cinco dentro e venho. Um, meia, a laçada. Meio, laçada, e no meio. Tá? Agora sim. De novo. Vou mostrar de novo, para quem não entendeu, poder pegar. De novo, pego o ponto, derrubo a laçada. Dois. Três. Quatro. E os cinco. Ó. Cinco aqui, coloco a minha agulha no meio deles, e venho. No meio, a laçada. No meio, a laçada, e no meio. Segundo. Agora, vamos para o último. Um. Dois. Três. Quatro. E os cinco. Ó. Estico. E de novo. Um. Dois. Três. Laçada. E o último. Quinto. Agora, eu vou tricotar este aqui, em ponto tricô, derrubando a laçada. Mesma coisa desse, ó. Pego o ponto. Vamos esticar todos agora, para ficar mais fácil. Tricoto esse. E vou passar o fio para cá. Ó. E assim... Ficou a minha carreira. Ó. Tá? E aí, fazendo mais, vamos ver aqui. Uma, duas, três, quatro. Mais quatro carreiras. Aí, a gente arremata os pontos. E aí, é só unir as partes. Eu vou costurar depois. Daí, vou mostrar para vocês. E vou conversar mais um pouquinho com vocês de novo. Para ver se ficou algumas dúvidas. Como saber o tamanho da pessoa? Olha, Maria. Eu, geralmente, faço a medida, tá? Eu faço a medida, porque eu acho que o melhor a fazer é a medida. Tiro a medida, faz a amostra, é a melhor coisa, tá? Vamos virar a minha câmera aqui, para falar com vocês. Isso aí. Fios, cinco fios, tá? São cinco pernas do fio Ani. Aqui, deixa eu pegar para tu ver isso. Vamos ver se tu consegue pegar assim, ó. A luz aqui está me ajudando. Tá? Aqui eu tenho cinco. Um laranja, um rosa, um lilás, um azul e o amarelo. Neon. Então, vocês podem aproveitar o que vocês têm em casa. Ou então, vocês podem comprar fios novos, né? Entrem em contato com o pessoal do Bazar Horizonte. Que vocês vão ficar por dentro das cores novas. Tem cores neon, que vocês podem misturar. E aqui também, eu dei uma ideia de alguns fios mesclados com os fios lisos. Que também vão ficar legal. A blusa vai ficar pronta daqui a pouco. E aí, eu vou postar novamente lá para as meninas. E ela fica assim, ó. Tá? Essa aqui é a blusa. Então, aqui nas costas, um decote bem maior que o decote da frente. E aqui a frente com este... Com esta carreira aqui de... De peruano também. Assim como aqui embaixo, onde eu comecei. Tá? Então, ela é uma blusa super fácil de ser feita. Não é difícil. E a ideia aqui é que vocês possam fazer saída de praia, bolsa, N, né? Coisas. Chapéu, primeiro verão agora. Fazendo dinheiro ou presença. O que vocês... Com a mais diversa combinação de fios que vocês possam ter. Aqui no... Né? No que vocês têm no armário. O que vocês querem comprar. Ou que... Aproveitando que vocês já têm. Diversas combinações de texturas, né? Então, existe uma gama muito grande de fios e combinações a ser feitas. E eu espero que vocês façam. E depois me mandem. Me mostrem, né, gente? Porque eu acho que é muito interessante a gente divulgar esse trabalho aí feito com muito amor que a gente tem por vocês. Mais alguma dúvida, pessoal? Estamos com mais alguma dúvida? Nossa live tá terminando já. E eu espero que vocês tenham gostado. Tenham participado. E as pessoas que hoje... O pessoal apareceu bastante. Foi bem gostosa a nossa tarde, a nossa conversa. Falei bastante, né? Porque eu falo muito. Isso é uma coisa séria. E depois de pronta, eu vou mandar aqui pras meninas do bazar pra elas postarem a foto dela prontinha. E eu também vou postar. Então, fica bem legal o nosso trabalho. E vamos aproveitar pra tricotar que o verão tá chegando e o calor também. Por hoje era isso. Então, se não temos mais nenhuma dúvida, eu espero vocês. Até uma próxima aula. Tchau! Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!